Como já me apresentou, meu nome é Victor Stossel, eu trabalho na área de marketing de produtos do Facebook na região da América Latina, cuidando de todos os produtos que são de performance que são mais utilizados por vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, assim, prometo tentar ser divertido, que nem o Carlos foi aqui na frente, não vou conseguir fazer vocês darem tanta risada, mas vamos mostrar para vocês algumas coisas bem bacanas. Nossa ideia hoje é contar um pouquinho mais sobre quais produtos a gente tem disponíveis para ajudar vocês, desde a fase da descoberta até a fase onde vocês estão fazendo seus consumidores comprarem seus produtos. Além disso, a gente quer contar um pouquinho mais sobre como mudou a forma como as pessoas estão interagindo com as suas marcas e como que a jornada do consumidor até ele chegar a adquirir um produto, ela se tornou muito mais complexa do que ela era antigamente. Bom, para começar, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, nomofobia, que é basicamente a fobia causada pelo desconforto ou ansiedade de estar sem o seu device, seu telefone, celular na mão ou computador. Não está provido de comunicação. Esse termo foi criado em 2010 na Inglaterra e junto com a criação desse termo, veio também algumas pesquisas bem interessantes, que mostrou que, por exemplo, adolescentes preferiam perder o dedo mindinho do que ficar sem os celulares deles. E adultos preferiam ficar uma semana sem sapatos em vez de ficar sem seus celulares. E é interessante, não é muito pelo device, mas sim pelo que a gente carrega, as coisas todas que a gente carrega nesse pequeno aparelho que está no nosso bolso, que é um supercomputador e que tem milhões de conteúdos para a gente acessar, mas sim porque ele é a forma como a gente hoje se comunica com os nossos amigos, com as coisas que importam para a gente, com as marcas, é a forma como a gente se expressa. Então ele é muito importante para a gente. Ele foi mudando muito a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Cada vez mais como a gente se relaciona com o mundo, como a gente interage também com o mundo. E não foi só a interação com o mundo que mudou, mas também a forma como a gente compra também mudou, né? A forma como a gente faz negócios. Quando a gente olha alguns anos atrás, a gente... o reinado acontecia nas lojas físicas. E ainda continuam com um superpoder, mas vieram outras camadas que começaram a propiciar para a gente formas da gente conseguir comprar as coisas que a gente quer na comodidade do nosso sofá de casa, né? Depois das lojas físicas surgiu o e-commerce, né? O e-commerce veio para ajudar a gente a receber os nossos produtos em casa, para a gente conseguir ter a facilidade de não ter que pegar um carro, principalmente aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde você tem uma grande dificuldade de conseguir um estacionamento, você tem o trânsito, você tem o tempo, que é muito escasso. Então, isso facilitou muito a vida da gente. E um pouco depois veio a questão dos múltiplos canais, né? Que é o omnichannel, que a gente chama. Que é quando a gente começou a ter mobile, quando a gente começou a ter tablet, quando a gente começou a ter interação em loja física, começou a ter o e-commerce, começou a ter uma série de canais onde os consumidores podem passar por eles, e a gente sabe que muitos deles passam, várias vezes até concluir uma compra. Então, muitas vezes, comprar num canal onde você não pensaria que ele ia comprar. E a gente começou numa era onde começou a vir o mobile first commerce, né? Que é uma era ainda que a gente está indo ainda, não é uma era onde a gente já está, é uma era onde a gente está caminhando, que cada vez mais as pessoas estão utilizando o mobile como uma plataforma de e-commerce deles. E a gente está mais ou menos nesse meio entre o omnichannel e o mobile commerce. E a gente começou a ver uma tendência, e eu vou mostrar alguns dados para vocês ao longo da apresentação, de como as pessoas consomem vídeo e como o vídeo vem se tornando cada vez mais forte para a performance. E a gente está vendo, e assim, tudo que a gente cria no Facebook, ele não está relacionado ao que... ao pensamento em monetização. Está pensando primeiro no que o consumidor quer, para depois sim a gente ganhar dinheiro para conseguir continuar criando os produtos que a gente quer criar para favorecer o consumidor. Então, o vídeo foi uma coisa que a gente começou a ver que na plataforma, cada vez mais, era algo que os usuários queriam mais, que eles queriam consumir. As pessoas estavam assistindo mais vídeos, e elas são cada vez mais... e vídeo é engraçado, porque é um termo vídeo, mas eu brinco que é tudo que se mexe. Porque cada vez mais as pessoas estão começando a gostar mais de vídeo 360, por exemplo, estão começando a gostar mais dos motions que a gente chama quando se faz um slide show, por exemplo, estão começando a gostar dos gifs, então cada vez mais a gente vê o vídeo se ramificando, mas num formato imersivo de interação entre o consumidor e aquela marca do que propriamente no vídeo que ele é, né. E por último, é a entrada do... o que a gente imagina, né, não é uma certeza, mas é do... da realidade virtual, né, que a gente chama de... do imersive commerce, mas que seria, por exemplo, essa forma, essa tendência que a gente está vendo, por exemplo, de 360, onde você coloca um óculos e tem uma realidade virtual que você consegue interagir com aquilo ali. É onde a gente imagina que vai caminhar esse desafio de negócio aí pra vocês, né. Bom, e como é que a gente consegue se conectar, né, com esses consumidores que estão passando por várias etapas e por vários momentos da sua... ali de pontos de contato que você tem? A gente acredita que tem três formas pra você abraçar bem essa nova... esse caminho que está tomando o comércio no mundo, né. Primeiro, é uma linguagem visual diferente, a gente vai entrar um pouquinho no detalhe de cada um deles. Depois é entender o caminho de conversão e medir ele de forma completa, não de forma fragmentada. E, além disso, usar as informações que a gente está medindo pra retroalimentar como a gente conversa com as pessoas que estão interagindo com a nossa marca. Aí vai muito do exemplo do... que o Carlos falou, de você estar utilizando, por exemplo, várias... várias vezes ser impactado por um mesmo produto ou você entrou no computador, viu aquele vestido, depois vai e acessa no mobile, o mesmo vestido está aparecendo e muitas vezes já comprou aquele vestido na loja. Então, a nossa... a nossa ideia é sempre conseguir trazer a perspectiva das pessoas e conseguir ajudar vocês cada vez mais a não ser intrusivo no momento que você vai comunicar e sim ser mais assistivo no processo em que as pessoas estão querendo adquirir um produto da sua loja, da sua marca. Bom, falando um pouquinho da nova linguagem visual, a gente... e assim, o Messenger foi, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu vou falar de linguagem expressiva, ele foi algo que a gente criou porque a gente viu que a maior... alguns anos atrás a gente viu que a maior parte das pessoas se comunicava com mensagens rápidas através de SMS. Então, a gente falou, olha, tem uma oportunidade aí pra gente poder ajudar os consumidores a se comunicarem e falarem de coisas que eles gostam dentro da nossa plataforma. Então, a gente criou o Messenger e começou a ver que aquilo começou a crescer, começou a funcionar muito bem pra comunicação e aí a gente pegou e separou isso em dois aplicativos, porque a gente começou a ver que aquele aplicativo tinha uma... aquela solução tinha uma necessidade de viver sozinha. E aí, até quando chamaram o Mark de louco porque ele comprou o WhatsApp também, mas ele comprou por uma razão que ele enxergou uma tendência nesse tipo de comunicação, tá? E a gente vê que essa comunicação, ela é muito expressiva. Principalmente esses stickers, por exemplo, que as pessoas usam muito. Isso varia muito de acordo com cada lugar do mundo, mas você vai vendo... Você vê, por exemplo, na Ásia como as pessoas usam esse tipo de interação com muita frequência. Eles conversam praticamente só por stickers, você não vê uma conversa com texto. Aqui já tem um... é misto, né? As pessoas usam um pouco stickers, mas também usam texto, também usam voz, porque estão no carro dirigindo e querem passar uma mensagem. Então, assim, tem várias formas de se expressar. Cada vez mais a gente está buscando conseguir ajudar os consumidores no que eles pedem pra gente. Aí tem a parte imersiva, que era esse exemplo que ele já passou aqui, mas que mostra o 360, né? Que é justamente o vídeo que você consegue filmar com todos... com 360 graus e a pessoa consegue interagir naquela... Imergir naquela experiência, como esse exemplo do vídeo de Chernobyl, onde é um lugar que você não pode ir, mas com um drone eles filmaram 360 e você consegue ver... viver aquela experiência, né? E se você botar um óculos, você consegue viver aquela experiência por completo. Tem um case internacional muito bacana, que é que você conseguia ir numa escola de um lugar que era super simples e com pouca infraestrutura. Eles fizeram 360 do dia de uma criança indo pra aquela escola. E foi muito interessante. Você botava... você bota o óculos e você sente aquela experiência, parece que você está vivendo ali dentro. Então é muito interessante que o negócio há vários quilômetros de distância, bem longe da gente, onde a gente conseguia viver aquela mesma experiência. E cada vez mais isso vem diminuindo as barreiras de comunicação no mundo como um todo, né? A gente consegue cada vez mais viver as experiências de outros lugares. Isso aí poderia ser também muito aplicado pra venda de produtos. Você consegue causar uma experimentação de um produto sem necessariamente ter que levar aquela pessoa numa loja, entendeu? E muitas vezes pra ela é difícil de ir numa loja. Então você consegue começar a ter esse tipo de interação com esses formatos mais imersivos. E último ponto, o formato mais inspirador, que a gente vê... O Instagram está muito numa transição entre o que é inspiração pra gerar uma ação de valor, né? A gente cada vez mais vê que o Instagram é uma plataforma que ele gera muita inspiração, que as pessoas vão lá pra se inspirar. Elas normalmente interagem com... No Facebook a gente tem uma taxa que a maior parte das pessoas que estão conectadas entre si, elas se conhecem. No Instagram, não. A média, se não me engano, é 50% das pessoas que você segue, você não conhece de verdade. Então você tem uma taxa mais baixa de pessoas que você conhece porque está seguindo aquela lá muitas vezes por inspiração, né? E cada vez mais a gente vê quando uma pessoa toma uma ação lá dentro, uma ação, por exemplo, pra ter intenção em cima de algum produto que você está anunciando, a gente vê que aquela intenção é mais forte do que, por exemplo, no Facebook. Porque as pessoas já estão mais... Elas estão mais... Uma atenção mais forte e com um pensamento mais direcionado quando estão navegando na plataforma. Então ela é mais inspiracional nesse sentido, tá? Outro ponto também bem importante, voltando aí no vídeo, é que a gente viu que, assim, vídeo em geral, ele é um formato que ele faz a pessoa parar também pra consumir o conteúdo. A gente olha na era da comunicação, até 2003, a gente em média tinha produzido 5GB de conteúdo, no total conteúdo que pessoas produziam. Hoje em dia a gente produz 5GB a cada 10 minutos de conteúdo. Então, assim, as pessoas, os 2 bilhões de pessoas no mundo com smartphone na mão, são produtores de conteúdo que estão ali produzindo conteúdo. A gente vê que as pessoas gastam mais tempo aí dentro do Facebook e do Instagram, cinco vezes mais tempo assistindo conteúdos em vídeo do que assistem normal. E, desculpa, eu trouxe alguns exemplos de comida que eu sei que esse horário não é o mais legal, mas é que são vídeos bem bonitos. Então, a gente viu que o poder do vídeo é muito forte, né? Então, assim, a gente começa a querer que as pessoas se conectem com o negócio que importa pra elas, e eu acho que essa é a nossa grande missão com produtos de anúncio, é justamente conseguir trazer a mensagem certa pra pessoa certa na hora certa. A gente faz isso tanto em relação ao conteúdo, que você tá vendo os seus amigos, as marcas que você gosta, dos grupos que você participa, quanto também com anúncios, tá? Então, com o Facebook, a gente tem um objetivo bem grande de gerar alcance onde as pessoas estiverem, porque é uma plataforma onde a gente tem o maior alcance. Com o Instagram, a gente já tem o objetivo de gerar mais um alto impacto no feed. Então, assim, são menos anúncios que as pessoas veem porque elas têm um consumo mais acelerado de conteúdo, mas é um anúncio que quando ele impacta e quando ele gera ação, ele traz um retorno bem mais forte em termos, por exemplo, de intenção de conversão. E o Messenger? Algumas pesquisas que a gente fez, a gente começou a ver cada vez mais os comerses que, por exemplo, interagem com seus consumidores através do Messenger começam a ter mais chances de conversão, tá? E tudo isso aí de uma forma que a gente consiga ser inspirador, que a gente consiga gerar uma experiência engajadora, visual e imersiva, né? A gente vai também mostrar alguns exemplos para entrar bem nesse mood aí, desses tipos de experiência, tá? Contando um pouco um case bacana, é um case de fora de um varejo britânico chamado Tesco, onde eles fizeram um menu que eles tinham para o Valentine's Day, que é como se fosse um dia dos namorados, eles usaram um canvas super bonito para demonstrar esse menu, né? Para o professor poder ver, escolher, você conseguia navegar por cada um dos cursos olhando aquelas comidas todas. Isso trouxe um aumento para eles de 17 pontos em awareness, 11 pontos em ad recall e 10 pontos entre o público-alvo deles, que eram homens, de consideração na hora de adquirir, tá? Então, foi um exemplo de um case onde eles usaram uma forma imersiva para gerar uma ação de vendas, tá? E o caminho de conversão? Agora falando um pouquinho do caminho de conversão, que a gente vai ver que ele é super complexo, a gente tem alguns dados em relação ao Brasil, hoje que a gente já sabe que 26% das pessoas, elas já usam o smartphone enquanto, entre 25 e 34, usam o smartphone enquanto elas estão comprando. Se a gente for para idades mais, que a gente chama de millennials, que são entre adolescente e até 25 anos, a gente começa a ver que esse número sobe bastante, chega a subir para mais a casa de 50%. Então, a gente tem uma nova geração que já está muito mais conectada nesse sentido. E para as pessoas já de 25 para cima, a gente vê que esse número cai um pouco, mas ele ainda é muito expressivo. A gente vê que um quarto das pessoas estão com o telefone na mão enquanto estão comprando no Brasil. Se a gente olha para mercados onde, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e Europa, onde a tecnologia em alguns pontos está um pouco mais avançada, você vê, por exemplo, marcas que quando você vai em uma loja, você tira a foto do produto, você só escaneia com a sua câmera, e ele te traz o preço naquele varejo. Então, um exemplo, eu estava viajando, eu estava olhando, minha mãe tinha me pedido um mouse sem fio, eu fui olhar, na loja estava 25 dólares. Eu fui escanear com o aparelhinho, eu olhei e estava 12 dólares na loja. Então, bem mais barato e eu tinha um serviço que me entregava mais rápido, chegou no meu hotel em dois dias. Então, assim, eu economizei aí mais da metade do que eu ia pagar. E não paguei frete porque eu também tinha esse serviço que não cobrava frete. Então, assim, a gente vê que esse tipo de pesquisa que o consumidor consegue fazer e quem toma vantagem disso aí consegue ter muita vantagem na hora de competir. A gente sabe que 88% dos milênios, entre 13 e 24, eles estão com o smartphone na frente da TV, muito mais, prestando muito mais atenção no smartphone do que na TV. E 55% usam dispositivos móveis, as pessoas acima de 24, da 25+, usam assistindo televisão. E aí, agora, a gente vai simular um pouquinho, mostrar para vocês como uma jornada do consumidor funciona na nossa plataforma. Então, esse é um exemplo da Samantha. Para ela, o mobile é o corredor eterno da loja favorita dela de roupas. Então, ela consegue navegar, olhar, 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 sem sair de casa, sem tomar chuva, sem ter que estacionar o carro, sem um monte de coisas. E a gente viu, por pesquisa, isso é uma pesquisa que não é brasileira, tá? Isso é uma pesquisa de Estados Unidos, que a gente fez com a Ipsos. E a gente viu, desculpa, com o Cantar, a gente viu que 30% das pessoas já acham que vídeos são a melhor mídia para você gerar descoberta, tá? Então, elas são a melhor forma de você gerar descoberta de novos produtos, tá? E cada vez mais essa jornada está ficando mais complexa, como eu falei para vocês. Ela não é mais linear, ela é múltiplos canais, ela não está mais em um canal só. Então, a gente vê esse exemplo que a Sam, por exemplo, ela começou a descoberta vendo um anúncio no mobile. Depois, ela foi e navegou, por exemplo, pelo desktop dela para olhar mais modelos daquele vestido. Ela adicionou no carrinho no tablet. Ela foi e provou vários tamanhos na loja. Depois, ela voltou novamente para ver mais vestidos no tablet à noite. Depois, ela comprou o vestido na loja física. Então, acho que o grande desafio aqui, e essas etapas no processo de conversão, a gente pode ter a sorte da pessoa descobrir e comprar em uma ação, num único formato, ela já ter descoberto e ter comprado aquele seu produto, como ela pode levar 56 passos para conseguir comprar aquele produto. Se ela pesquisa muito, olha muito, fica o dia inteiro olhando, vai e volta, vai e volta, pergunta para um amigo e volta. Então, assim, a gente tem as jornadas que são muito complexas. Então, acho que aqui o ponto mais importante, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no último capítulo, é não separar isso de forma fragmentada. Então, não olhar isoladamente cada canal. Eu acho que um outro ponto principal é não olhar isso também de forma não integrada entre canais diferentes. Então, assim, por exemplo, às vezes, muitos dos varejos que eu trabalhei, eu vejo que tem uma área que toca mais a parte de branding e outra área que toca a parte de performance. Muitas vezes essas áreas não se conversam. Às vezes a de mobile também é separada. Para o consumidor, é tudo a mesma coisa. Ele não está ali, ele não viu um anúncio e falou, ah, agora é branding. Ah, agora é DR. Não, ele não vê isso. Para ele, ele está tendo uma comunicação que ele quer que ela tenha consistência, e que ela seja concisa entre as etapas que ele está sendo comunicado. Para não parecer, para não parecer aquela história do, igual do vídeo do Porchat lá, do atendimento no call center, que toda vez que você passa para uma área nova, assim, ô, quais são seus dados, por favor? Você tem que repetir tudo de novo. Então, é a mesma coisa com o consumidor. Se ele está olhando lá, a consumidor está olhando, por exemplo, um sapato, e depois você vai impactar ela com uma carteira, às vezes não é o que ela queria, entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter uma consistência nesse sentido, e cada vez mais pensar na perspectiva das pessoas, e unificar a comunicação também entre o que a gente está falando de marca, o que a gente está falando de também campanha de performance. Esse exemplo do Caban é um jogo, onde a gente tinha um vídeo que mostrava mais a parte estrutural do jogo, como ele funcionava, mas já tinha ali um call to action para a pessoa instalar. Então, assim, já estava correlacionando os dois. Cada vez mais a gente está pensando nesses produtos, que eles são imersivos, e que eles conseguem solucionar numa única interação, conseguem trazer mais experiência para a pessoa, para que ela consiga tomar uma decisão mais rápida. Por quê? Como a gente tinha falado, cada vez mais a gente tem mais conteúdo, mas nosso dia continua tendo 24 horas, a gente continua tendo o mesmo tempo de consumo de conteúdo, apesar da tecnologia ter melhorado a velocidade que a gente consegue consumir, mas mesmo assim nossa capacidade de consumo continua a mesma. Então, acaba que a gente tem focado muito em produtos que a gente consegue gerar uma experiência que ela vai da descoberta à aquisição, e eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Quando a gente olha para as etapas que a gente vai abordar, a gente vai falar um pouquinho do momento de reconhecimento, momento de consideração, momento de aquisição e momento de conversão. Isso é muita forma como a gente e as empresas enxergam as fases da publicidade, das campanhas. Mas para o consumidor é muito uma fase onde ele descobre, ele gera um interesse e ele reage àquele interesse. E essa fase do interesse é que ela pode ser bem latente, dependendo de quanto o consumidor é indeciso ou não. Bom, então a gente vai falar dessas soluções que permeiam o funil como um todo. E quando a gente fala de reconhecimento, por exemplo, a gente está falando do momento mais de awareness do começo, onde a pessoa, por exemplo, está consumindo um vídeo. Consideração, a gente está falando mais do formato, um exemplo como o Canvas, que ele é mais imersivo, a gente vai entrar em alguns detalhes desse produto, mas é um produto que você consegue praticamente exibir um catálogo seu de produto, ou exibir uma coleção nova, ou exibir a experiência de um único produto. A gente vê indústrias de comércio usando muito para catálogo, a gente vê indústrias, por exemplo, de auto mostrando muito, exibindo como o carro funciona, olhando como as faces desse carro. A gente teve um caso bem bacana de um anunciante de fora, que ele fez um para mostrar carro, onde você pode linkar esses Canvas. Ele linkou 470 Canvas desses, onde você conseguia montar todos os modelos de um determinado carro. Então, você botava cor, botava tudo, então, ele fez o simulador inteiro ali dentro, entendeu? E assim, o tempo de uso daquele Canvas foi muito grande. Então, você conseguia navegar, 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 e gerava uma experiência muito bacana, porque o cara ali conseguia fazer tudo o que ele queria fazer sem ter que ficar transicionando entre plataformas. A parte de aquisição, com o exemplo de leads, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas é uma unidade onde você consegue preencher leads dentro do Facebook sem sair dele. E o exemplo de conversão ali com anúncio dinâmico, que a gente também vai entrar em alguns detalhes, mas que é a hora que você consegue, já no final do funil, puxar a pessoa para baixo com um produto que faz sentido, de acordo com o momento dela dentro do funil, né? E aí, vem o Messenger aí no meio dessa história toda, onde ele começa também a ser um condutor aí no meio desse processo, tá? E eu vou até contar um caso que teve bastante sucesso em relação à condução desse processo do início ao fim. E aí, indo um pouquinho para o começo da parte de reconhecimento ou awareness, eu queria frisar aqui alguns pontos importantes, tá? O primeiro ponto importante é a gente capturar a atenção. Muito do que o Carlos acabou de fazer aqui no palco, de chamar a atenção de vocês com vários pontos, então assim, a construção da narrativa dele aqui na frente, quando ele estava discursando, ela foi muito como um eletrocardiograma. Ponto, 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 toda hora puxava um gancho e chamava a atenção de vocês. A gente enxerga a construção de vídeo dentro da nossa plataforma muito funcionando dessa forma, tá? Muito diferente do que era, por exemplo, na televisão, o que era na televisão, onde a gente tem uma construção do conceito da mensagem, que dura ali mais ou menos 25 segundos, nos últimos 5 segundos você bota o pack shot de produto. Aqui é diferente, você tem que mostrar nos 3 primeiros segundos o produto e depois contando sua história e amarrando a atenção durante aquele processo da sua história. Então, o storytelling aqui nesse ponto, ele é muito importante. E aí, quando a gente entra na parte de consideração, a gente tem um exemplo, como a gente falou do Canvas, e a gente tem um exemplo do que puxa quem não converteu naquele formato que ele visa da descoberta até a aquisição. Ele é um formato que é completo, ele está em consideração porque é a fase que ele é mais utilizado, mas ele já consegue gerar para você uma conversão final porque ele leva a pessoa para o seu objetivo final. E os anúncios dinâmicos, eles ajudam a trazer o produto certo na hora certa se a pessoa não comprou. A gente está pensando em mais formatos que se encaixam, que vocês vão ver nas próximas semanas, eu ainda não posso falar aqui, mas a gente está pensando em formatos que estão no meio dessa ponte. Então, são formatos que geram uma experiência imersiva, por exemplo, com vídeo e você consegue ter produtos associados dinamicamente a isso. Então, a gente está trabalhando em coisas assim que vão vir nas próximas semanas para vocês, que vocês vão achar bem legais. Eu já vi, já testei com algumas marcas e vi que o resultado é bem bacana. Aí a gente tem também o exemplo do vídeo com link, que é muito legal, né? Todos os que estão mostrando têm Instagram e Facebook, exceto o Canvas, tá? Mas, por exemplo, esse é um vídeo que o cara continua assistindo, esse exemplo da Netflix, a hora que ele clica no anúncio, ele continua vendo o vídeo em cima e embaixo ele já abriu o site do anunciante. Então, a pessoa podia fazer o cadastro aí. Se a pessoa quiser mais espaço, ela empurra para cima e continua preenchendo. Se ela puxar para baixo, volta o vídeo. E assim até o final da experiência. Então, você consegue continuar a sua experiência, terminar tudo o que você quer fazer e terminar ainda de assistir aquele vídeo. Então, ela é não ruptiva e imersiva ao mesmo tempo, focada em performance, tá? Isso assim, só para dar uma cor de dados para vocês, a gente olha no ano passado, 30% mais ou menos dos investimentos dos anunciantes no mundo eram focados em vídeo e em performance, tá? Da nossa verba toda de vídeo, 30% mais ou menos estava para performance. Esse número está quase meio a meio. Então, cada vez mais a gente está vendo os anunciantes que são focados em performance e se preocupando também com essa fase de descoberta. Na verdade, é um processo cíclico, né? Que o funil vai se retroalimentando e vocês vão transformando aquilo num ciclo, não num funil. Transformando em etapas que a pessoa vai passando por esse funil, que é a jornada do consumidor. Outro exemplo são os anúncios de Messenger. Então, a gente tem, por exemplo, hoje já na News Feed, essa opção onde você consegue clicar no botão de Call to Action e abrir ali, por exemplo, já uma thread de Messenger, tá? Ou então, a gente tem, por exemplo, esse formato que a gente chama de Sponsored Messages, que a pessoa tem já uma conversa aberta com aquele consumidor, só que ela quer reativar aquela conversa. Então, ela consegue também voltar a falar com aquele consumidor naquela conversa, tá? E aí, voltando no caso que eu falei pra vocês de bots que a gente chama, que são os robozinhos que você programa com linguagem natural pra eles responderem aos seus consumidores, esse exemplo do Banco Original é muito bacana. Foram eles mesmos que desenvolveram dentro do Banco Original. E eles começaram com um objetivo pequeno, que era muito mais pra vocês, pra passar informação pros consumidores. Só que eles viram que teve uma aderência tão grande, que eles começaram lá tendo 400 mensagens por dia, depois já chegaram a um número bem maior que esse, mais ou menos 10 a 12 vezes maior que esse número de mensagens por dia. E eles viram que teve uma oportunidade também de começar a inserir serviços. Então, eles começaram a inserir serviços como, por exemplo, ah, eu quero ver meu saldo, eu quero ver meu extrato. Você consegue ver tudo ali a partir do message, aí já tá conectado com chave de segurança, não tem perigo em relação à informação, porque a gente tem toda uma criptografia por trás, que tá garantindo a segurança das pessoas. Então, esse aqui é um caso bem bacana, em que isso acessora o processo. Você pode não ser cliente do banco original ainda, se você quiser uma ajuda pra entender mais sobre os produtos deles e tudo, você consegue fazer pelo bot deles no Messenger. É só falar um oi no Messenger que eles começam a falar com vocês. Aí tem um outro caso do Bigode, que é bem legal. O Bigode, ele é um buscador de passagens de ônibus baratas, tá? Ele vem inspirado, é a mesma empresa que existe na Espanha, onde você tem aí uma oferta aqui no Brasil de 4.500 destinos dentro do aplicativo deles, eles usam linguagem natural, e eles oferecem pra vocês melhores passagens pro destino. Então é igual no exemplo que tá aí no texto, falou, eu quero viajar pra onde você quer ir, eu quero encontrar passagens mais baratas pra ir, por exemplo, de São Paulo pro Rio. Ele vai te trazer essa passagem, você já consegue comprar pelo aplicativo e gera o payment pelo site deles, ou então você pode usar um serviço de pagamento online pra conseguir gerar o pagamento até dentro do Messenger, tá? E aí a gente entra pra parte ainda de consideração com alguns outros produtos que são mais focados no varejo físico, tá? Que é o produto de ofertas, que eu vou entrar em alguns detalhes aqui nos próximos slides, o produto pra gerar tráfego de visitas na loja física de vocês, e o produto que é bem bacana que tá vindo agora esse ano, que é o produto de anúncios dinâmicos pra loja de varejo físico, tá? Já vou explicar também como ele funciona, tá? Mas basicamente você tá trazendo uma sinergia entre a experiência online pro offline, tá? Com produtos que a pessoa olhou no site de vocês, por exemplo, trazendo aquele produto disponível dentro do varejo físico. Então falando de ofertas, ofertas a gente tem duas modalidades. Uma que é pra lojas físicas, que basicamente funciona com código de barra, você tem lá os oito tipos, os padrões mais conhecidos de código de barra pra gerar ofertas, como também você pode inserir também seus códigos pra você ter um controlador do limite de código que você quer oferecer pra aquela pessoa pra você fazer o traqueamento depois das vendas que você teve. A gente tem também ele online, onde a pessoa pode fazer tanto pro aplicativo quanto pro site, ela copia aquele código e ainda recebe um lembreche quando aquela oferta tá pra expirar em ambos os produtos, tá? Aí a gente tem o formato de visitas em loja física, que é bem bacana, tá? Porque basicamente esse produto gera visitas pra loja mais próxima que aquela pessoa tá, e essa a gente considera as pessoas próximas em pessoas que passaram por aquele local nas últimas 72 horas ou trabalham ou moram naquele local pelo registro de localização delas, tá? Aí a gente vê qual que é o local mais favorável pra essa pessoa ir e a gente oferece pra essa pessoa nesse formato aqui, que funciona bem bacana. A pessoa consegue ver um mapa do lado, se ela interage nesse mapa ela vai conseguir ver o horário de funcionamento da loja, ela consegue ver também qual que é o site daquela loja, consegue ver o telefone, consegue ver também, consegue também clicar pra ir pra aquele local. O bacana aqui que é só o primeiro clique que vai ser, o primeiro clique ou a forma que você tá comprando que vai ser cobrada e a interação toda dentro, unindo do formato imersivo mesmo, tá? Você pode clicar ali pra abrir o seu serviço de mapa dentro, depende do telefone que você tiver, se for no iPhone, se você tiver mais de um serviço de mapa, ele vai poupar aquela tela pra vocês escolherem qual vocês querem, ou então se for o Android, ele abre o Google Maps por default, ou se você tiver outro serviço como o Waze, ele vai te perguntar qual você quer abrir. Você consegue navegar pelas lojas que já estão registradas pra vocês e o mais bacana é que assim, você subiu toda a lista de lojas de vocês e setou o target, ele é dinâmico, ele vai mostrar a loja mais próxima pra aquela pessoa e você não tem que ficar subindo um monte de anúncios, é um conjunto de anúncios só com toda essa informação. E aí tem a parte que a gente casa o mundo do que é anúncio dinâmico, que é o nosso produto de retargeting, com o mundo físico. Como é que ele funciona? Basicamente, imagina que eu entrei num site do e-commerce, fui lá e dei uma olhada e vi uma televisão. Eu vi aquela televisão bacana, dei uma olhada nela, olhei as características, depois olhei outra televisão e vi umas duas, três televisões, tá? Aí, como é que esse anúncio vai funcionar? A gente, você usou o seu GPS, o GPS telefone que fica ligado quando vocês não desligam ele, ele vai traqueando sua localização. Então, por exemplo, você, vamos dizer que você trabalha aqui no Itaim. Então ele vai ver que você trabalha no Itaim e vai te falar, ah, tem uma loja aqui perto de você com o produto que você quer. Então, a televisão vai aparecer lá pra mim e vai aparecer, ó, esse produto tá a 400 metros de você. Você clica ali e ele vai te levar no... Ele abre aquela telinha igual no Store Visites que eu mostrei pra vocês, onde você pode voltar pro site pra comprar no site, pode ir pra loja, pode ligar e pode ver as horas de funcionamento daquela loja, tá? Ele respeita se a loja tá aberta ou não. Então, o que acontece? Aqui, basicamente, você vai ter um catálogo de produtos do seu e-commerce, vai ter um catálogo de produtos das suas lojas físicas. E aí, a gente vai cruzar a informação entre os dois e a localização daquela pessoa, de acordo com o que ela deu o sinal de remarketing pra gente, e a gente vai reimpactar aquela pessoa com um anúncio pra levá-la pra loja física, tá? Ou pra ela comprar no site, fica a critério dela. Aí, a gente tem os formatos de aquisição, que basicamente, um é pra geração de leads, que ele é muito utilizado pela indústria de auto pra gerar leads de test drive, ele é muito utilizado pela indústria de bancos também, pra gerar alguns serviços de aquisição. Ele também é muito utilizado por alguns clientes de se pedir, por exemplo, que eles estão buscando promoções. Então, seria um formato que, basicamente, coleta leads pra vocês dentro do Facebook, sem a pessoa ter que sair do Facebook, pré-preenchendo os campos que a gente tem a informação. Então, a pessoa tem lá nome, e-mail e telefone que ela pediu, e pediu mais alguns dados. Você pode colocar perguntas com múltiplas escolhas de resposta ou com o campo aberto. A pessoa foi lá, clicou pra preencher, a gente vai pré-carregar o nome da pessoa, pré-carrega e-mail, ela tem a opção de editar, e ela tem a opção de editar os campos e responder os demais campos que vocês gostariam de responder. A gente também tem essa unidade disponível pro Instagram, tá? Então, a gente lançou algumas semanas atrás, funciona basicamente da mesma forma, com uma experiência visual um pouquinho mais bacana que moderna, de acordo com o Instagram. E aí, os anúncios dinâmicos, como eu já expliquei pra vocês, eles funcionam também pro site de vocês. O bacana disso aqui é porque ele funciona baseado na pessoa. Então, se você tem aquele ecossistema todo interligado entre loja física, entre o seu varejo online, né, o seu e-commerce, basicamente o que ele vai fazer? Ele recomenda o produto, vamos supor que você viu um produto lá, você adicionou o carrinho e você não comprou. Ele vai te recomendar um produto de acordo com o produto que as pessoas parecidas com vocês, as pessoas dentro do seu e-commerce mais compram de acordo com o seu perfil, e ele vai te mostrar o produto que a pessoa viu ou adicionou ao carrinho, ou um produto similar, mais outros produtos que ela poderia comprar. Então, dinamicamente, ele vai mostrando isso pra vocês, e vocês conseguem aí, como uma dica de otimização, é muito bacana aqui a gente trabalhar muito a recença dos usuários. Geralmente, o que a gente faz aqui, a maioria dos clientes trabalham dessa forma. Quando a recença tá mais próxima, por exemplo, a pessoa fez aquela ação há um dia, ou há três dias, você joga um lance mais alto no leilão e joga também um valor mais alto. Aí você consegue pegar essas pessoas que estão mais próximas naquele período. Aí um pouquinho do funcionamento dele, ele vai mostrar de acordo com as pessoas, dinamicamente, os produtos que a gente tá mostrando. A gente tá trabalhando esse produto mais pro final desse semestre, pra gente ter uma solução que ela vai além do retargeting, que ela funciona pra usar essa inteligência pra audiências mais amplas, que não são de retargeting. E aí um case bacana com esses caras é do Mercado Libre, eu coloquei Mercado Libre mesmo de propósito, porque foi o time da Argentina que mais trabalhou nesse projeto, ele rodou em Latam como um todo, mas eles tiveram aí um ROI de 2.4 vezes maior, um custo por clique de 50% menor, porque a gente tem uma assertividade maior quando a gente alcança aquelas pessoas. A gente teve quatro vezes mais clique e três vezes mais conversões, comparando com outras campanhas que eles fizeram, tá? E em outros canais. E aí a última parte, pra encerrar bem rapidinho, como que as pessoas estão mudando a sua jornada do consumidor. Então do exemplo que eu mostrei pra vocês, duas pontos aqui que são muito importantes. Primeiro é não mensurar de forma fragmentada, então não mensurar em silos pra você não separar aquela navegação. E por último, que o último clique ele não considera o cenário completo. Aqui, por exemplo, a gente teria atribuído no cenário desse que eu mostrei pra vocês, pro desktop, o último ponto de contato, sendo que a pessoa comprou em loja física depois. Muitas vezes, se você não olha pra isso, você estaria lá insistentemente fazendo retargeting em cima daquela pessoa, sendo que ela já comprou o produto. Um exemplo bem bacana é que um recurso também pra lojas físicas, que eu não comentei com vocês a parte de mensuração, é a mensuração de conversões offline, conversões que acontecem em loja física. Você consegue fazer basicamente por passando um dado daquele consumidor, pode ser um e-mail, um telefone, nome, sobrenome, data de nascimento, endereço, tem alguma série de dados que encontro no último slide, vou mostrar pra vocês onde vocês encontram toda a informação. Dentro daquela informação, você consegue mandar essa informação pra gente, a gente sabe que aquela pessoa converteu, e isso vai servir pra você otimizar, pra você gerar target, quanto também pra você excluir as pessoas que já estão comprando no processo de vocês. Esse exemplo da Fravega, eles começaram, que é um varejista na Argentina, eles começaram a utilizar esse serviço pra medir as conversões em loja física. Eles viram ali, o número mais importante aqui, não é nem tanto o quanto de investimento que eles viram o retorno, primeiro que eles viram que pra cada dólar que eles investiam no e-commerce, eles recebiam 2.2 dólares de volta em loja física, eles viram que 19% das vendas incrementais, entre o público alvo deles, que era um homem de 75,44, aconteciam em loja física, eles estavam desconsiderando essas conversões pras campanhas, eles viram que eles estavam deixando de atribuir 65% das conversões, eles estavam deixando de atribuir muita conversão e estavam deixando de trabalhar todo esse público que estava na verdade comprando e todo esse processo estava auxiliando esse público a comprar. Então três recados em relação à mensuração, primeiro é o foco nas pessoas, então pensar nas perspectivas da pessoa que ela está navegando por vários ambientes. Segundo, métricas que importam assim, vamos sempre pensar no seu objetivo final, então se você quer venda, então é venda. Se você quer trazer o ROI sobre a venda, é o ROI. Se você quer saber qual o lifetime value do seu consumidor, vamos olhar o lifetime value. E menos métricas de engajamento, trato para o site, que na verdade elas são métricas que são intermediárias, não são as métricas finais do seu objetivo. Quanto mais a gente pensa no objetivo final, mais retorno a gente tem, porque a gente tem um monte de cientistas malucos que estão sempre pensando na forma de atingir as pessoas certas no momento certo, com o produto certo. Então quanto mais vocês dizerem para a gente o que vocês querem, se há conversão, por exemplo, na hora que você está otimizando, mais sucesso você vai ter e mais resultado você vai ter também. E a gente mudou para um mundo onde a gente está falando de cross-tudo, não é mais só cross-device, agora tem uma loja física junto, então tem um cross-tudo, então esse recurso, por exemplo, como eu falei para vocês de offline conversion, propicia que vocês consigam olhar num espectro maior toda a jornada de conversão do consumidor de vocês. E aí vocês vão conseguir medir resultados reais de negócio para vocês, tanto em visita quanto em vendas em loja física através do Facebook, medir também o incremento no lift que vocês tiveram de atribuição, então eu estou com aquele mesmo dinheiro que eu trazia sem conversões, na verdade eu estou trazendo 150, você consegue entender isso e saber quanto no geral vocês estão trazendo de conversão. E por último, mais devices e canais com o nosso Pixel e o SDK no mobile, vocês conseguem ter toda essa cobertura de mensuração. Isso vai trazer dentro da audiência mais otimização em relação ao alcance que você está tendo, então mais mensagem certa para a pessoa certa, para a marca você vai estar construindo também de forma melhor, porque você não está sendo o chato que está repetindo sempre aquele mesmo conteúdo, e para a venda também você vai entender como o seu investimento em geral está impactando nas suas vendas on e offline, e dentro e fora do Facebook, tá? Então esses eram os três recados que eu queria dar, gente. Então essa nova era da mensagem visual, a parte de como a jornada de conversão é importante para a gente passar a mensagem sérica no momento do funil, e avaliar esses resultados e retroalimentar essa jornada para a gente conseguir cada vez mais trazer melhores resultados. Aí só como conteúdo, todos esses conteúdos que eu falei e muito mais dentro da nossa plataforma do Blueprint, que é facebook.com.blueprint, vocês têm todos os cursos lá online gratuitos, com certificação também se vocês quiserem, é gratuito também, vocês podem dar uma olhada e aí vocês conseguem fazer todos os cursos e ter mais informação sobre todos os produtos que eu falei hoje. Outra fonte também legal é developers.facebook.com, onde tem todas as informações do anúncio dinâmico que eu falei para vocês, todos os detalhes técnicos em relação ao XML, em relação ao Pixel, em relação ao SDK, em relação a tudo que eu comentei aqui da parte técnica. E muito obrigado, gente! E aí